Se é um lou, eu sou o bis Ai, eu sabia, eu sabia, eu sabia Eu sabia que isso ia acontecer Mas enfim, eu sou o bis E hoje a gente vai tentar conseguir uma Uma light, então vamos lá E vamos lá Peraí minha mão tá suada, por isso que eu Nossa, minha mão tá suada demais Eu demorei pra matar Ender Dragon Minha mão suou, mano Meio nojento, é Eu não posso negar Porque não seria verdade Mas Também não posso falar mentira É, meu Escudo foi pro saco Ele morreu Meu escudo Deve ter alguma coisa ali, mano Tenho certeza Tenho certeza não Tenho quase certeza Acho que eu vou ter que matar o Ender O Ender Sem tudo vai ser difícil Mas Na verdade, não Tem um Ender ali, ó Não Corre, simplesmente Corre Não Não Eu entrei no Shift Não Vem aqui então, trouxa Vem aqui, você vai virar Ender Pill agora Vai virar Ender Pill Não 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 Esse cara é indútil mesmo Vamos poder fazer aqui, né Tipo aquela coisa que a gente tá atendendo com o Iron Roll Eu só quero uma elytra, é só isso que eu quero. Vou botar esse aqui na mão. Man. Cadê? Então tá, né? Cuidado com a mão suada, se eu clicar alguma coisa sem querer. Pronto. Joguei bem. Ou talvez eu joguei mal, porque eu posso ter voltado pra onde eu voltei. É, vamos lá. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, pular, pular. Cadê? Quase A gente vai ter um sonho Que duas enderpeel HAHA TRUX Mãe não tô soando até agora desde Desde que eu matei enderpeel Mano, vocês não acreditam demorou pra caramba pra caramba Pra caramba Mano Vou até ter que anotar Essas coordenadas, mano Pelo amor Não, na moral, demorou pra caramba Demorou pra caramba pra achar essa Mas finalmente 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 tem aquela Vou ter que subir aqui, mano Mas pelo menos, finalmente Não! Ah tá, não é tão ruim assim Que arrombado Meu mãe bugou Peraí, galera Eu voltei Meu mãe bugou Meu mãe bugou Tem Sabe por que pra essas coisas aqui Japones? Porque é uma nova versão É a 17 E daí tá bugando Mas é isso Ele dropou Ele dropou o negócio, mano Ai meu Deus Esse negócio Ainda mais com a mão suada, mano Peraí Meu Deus Eu vou ter que Subir assim, tá? Peraí, vou vir aqui Não, não importa Vou pegar a Elytra Tá em choque Liga pro Batman Ai, pelo amor de Deus Não, peraí, mano Peraí Isso Isso Obrigado Obrigado Ixo Ixo Não, atira de novo Atira de novo Filho da mãe Calma, calma, calma Isso Isso Peraí que tá me atrapalhando aqui agora, tá? Tem que comer, mano Tem que comer, mano Isso Ah não Ah não Eu vou ter uma torre aqui e já volto Amiguinho, atira em mim Beleza, cara Parece que até que ele me ouviu, né, mano Atira de novo, caralho Não buga, não buga Por que você bugou agora? Me explica Por que você bugou nessa hora? Peraí, mano Não é bug, na verdade Não é bug, não é bug, não é bug Porque Por que, mano? Na verdade O porquê não faz Ah, não Eu não acredito que ele fez isso Como que ele fez isso? Como? Mão suada Do caramba Mão suada Por que a mão tá suada? Por que? Parece que até que eu bati um Eu revelei o público Não, mentira Vamos Pegar esses ferros, né Muito ferro Maldição dessa partilha, sério Ah, tanto faz E agora? É Elytra Que delícia de Elytra, mano Que legal Consegui Elytra Eu consegui Elytra Eu consegui Elytra Não, mano O que? Não, 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 não Não, não, não Ah, vai se ferrar Ah, não Ah, não Ah, não importa Eu tenho Elytra Isso é bom Tem um monte de coisa aqui Ah, mano Ah, não, mano Eu achava que não Que tinha Eu já achava que tinha Não, eu achava que tinha chão Eu achava que tinha chão ali Por isso que eu Não Ah, mas não importa O que eu achava Tô nem aí também, né Cacete Tem Elytra Isso que importa Daí a pouco Eu vou fazer um Um Negócio Pegar outro Elytra Vou fazer Pô, remendo no Elytra Vou fazer um monte de coisa Tem muita coisa pra frente Não é só por causa dele Minecraft Que a série acabou E foi, foi, fui E tchau